O Conselho Nacional de Justiça decidiu pela pena de censura a uma magistrada. Ela era responsável por um jovem que acabou assassinado em unidade de internação. A juíza teria sido avisada sobre as constantes ameaças de morte que o menor infrator sofria. O relator votou para que a pena da magistrada saísse de disponibilidade para a pena de censura. Mas parte do plenário pediu revisão disciplinar contra a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia. O motivo foi a falta de provas presentes nos autos. Os conselheiros entenderam que a morte do adolescente foi omissão da magistrada, que era responsável pelo menor infrator. Apesar da divergência da aplicação da punição à juíza, o plenário decidiu pela pena de censura. O jovem foi internado em uma unidade do governo acusado de roubo. Ele denunciou várias infrações que viu enquanto estava detido. E por isso, foi jurado de morte pelos outros internos. Por conta das constantes ameaças, o diretor da unidade decidiu avisar a magistrada sobre os problemas. Mas mesmo assim, o jovem foi assassinado antes que qualquer medida fosse tomada pela responsável. Em outro item da pauta de hoje, os conselheiros também analisaram a conduta de outra magistrada. Dessa vez, na comarca de Coari, no Amazonas. No processo, há uma suspeita de que a juíza tenha prestado serviços jurídicos ao prefeito em troca de favores. O caso ainda não foi definido.